Eu tô com um amigo meu, sabe, que ele foi preso injustamente. Eu chego, eu tô triste, sabe, eu tô tentando tentar levantar o dinheiro, sabe, pra ajudar ele, assim. Porque eu tô fazendo uma vaquinha aí, vendo que ele consegue levantar o dinheiro, porque ele é claustrofóbico também, sabe. E aí eu tô vendo se, sei lá, se alguém teria um dinheirinho pra me ajudar, alguma coisa do tipo. Caramba, velho. Qualquer coisinha já ajudava. Seu amigo tá, um amigo meu que tá preso, sabe, e eu tô tentando ajudar. Espera só, o meu pai, o meu pai, o meu pai já foi preso, é um negócio bem... É, foi injustamente, sabe. Que me toca pra caramba. Tenho dois realzinhos. Se te ajudar também, é que essa história me toca de verdade. Tranquilo, obrigado. Eu fico até um pouco emocionado. Fico até um pouco emocionado. Isso é mentira, olha o que o cara saiu, o cara nem te pediu obrigada. Como é que joga nessa desgraça aqui? É mentira? É mentira? Não, pera, pera, pera. Não, é mentira não, o que ele fez com o seu dinheiro, seu bobão? Na casa a moeda voltou aqui. Mentira. Olha ali. Não tô acreditando, não, vem cá, vem cá, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. No caso não tá indo mesmo. Tu? Eu te dei o dinheiro. Hum? Eu te dei o dinheiro pro seu amigo que tava preso. É, é que ele tá preso aqui. Mas eu dei o amigo que tava preso, cara, que isso? Eu custo só de dois reais, cara. Não, mas que que é isso, amor de Deus? A senhora não teria outra moedinha aí não pra eu tentar? Olha. Não sei por que não tá funcionando aqui. Pô, você é muito cínico, hein, cara. Oi? Você é muito cínico. Eu muito cínico, por quê? Não entendi. É, eu vou pedir um segurança, senão você guarda. Ah, Chico, tirou por quê? Eu fiz o quê? Não, pira aí. Não, calma aí, Chico. Não, vou pedir um segurança pra tirar ele. Achou que foi, porque eu não tô entendendo. Se você tivesse dado 50 reais, cara. A senhora não tem, não? A senhora deixa de pirangar. Acho que eu pedi a senhora, a senhora nem pra me dar. Aí. Não, a falta de consideração danada da senhora, viu? Como, 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 eu vou tirar esse cara aqui, o cara pede o dinheiro. Não, a falta de consideração da senhora. É mesmo? Sei não, pera aí. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí, pera aí. Não, pera aí. Moça, 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 é uma pegadinha, é uma pegadinha, você tá no multishow. Pegada, é uma pegadinha. Tem uma câmera ali em cima. Tem uma câmera. Tu tá vendo um cara lá atrás? Pode ir na menina da ponta, aí no grupo, tá de boa, tá liberado. Bom dia, será que o senhor podia me ajudar? Será que o senhor podia me ajudar, é que eu não sou daqui? O senhor sabe onde é que fica a downtown? Sim, mas é um longe daqui. Ixi, é longe, é? A downtown tá muito longe daqui. Downtown? É. É bem longe da senhora. Ixi, sério? Vai ter que ir pra cidade da Moura, da Isaac, e pegar pra esquerda. Puta merda, velho. Eu tava andando, eu não sabia, vinha andando esse tempo todinho, aí chega, tô meio... Mas é uma coisa, é porque eu sou, eu sou, eu sou, parece ser um cara de boa, assim, tranquilo. Deixa eu perguntar um negócio pro senhor, vai até parecer meio estranho, mas eu acho que é nenhuma, não. Tem um problema, se eu soltar o pum aqui, se eu soltar o pum aqui. Não sei, acho que eu não sei ninguém ouvir, né? Soltar o pumzinho tranquilo, eu tô aprendendo há muito tempo. É, é porque, vê só, é, não sei se você poderia me ajudar, é porque eu já tô um tempo assim na rua, sabe? É, não tenho condições, se você me ligar não, de eu, de eu soltar o pum aqui. Não, você tem condições de eu soltar o pum aqui. Na humildade mesmo, de coração. Não sei se eu se importar de eu soltar o pum aqui. Soltar o pum aqui, você solta o pum aqui, você solta o pum aqui, você solta o pum aqui. Não, solta o pum lá. Tem algum problema de soltar o pum aqui? Ele tá querendo soltar o pum aqui daqui no Mecânico. É que vocês parecem parceirões, cara. Não, não, é porque, tipo, acho que ficar aprendendo assim, faz, mas porque eu já tô um tempão na rua, sabe? Tem banheiro ali, ó. Vou soltar o pum aqui, não tô aguentando mais não. Aqui, ó, que ele tava preso há um tempão, sabe? É, o pum é meu cachorro, aquele... Ele tava na máquina, sabe? Tava um tempão preso, eu disse, acho que eu vou soltar ele o pum. Posso? Ah, tá. Não, é porque ele tava na máquina, sabe? Ali, eu tinha tirado ele. Eu posso deixar ele soltar aqui, né? Corre, gente. Não, era isso que eu queria só... Soltar o pum aqui. Ele é cheirosinho, quer cheirar o pum? Não, é porque eu não tava aguentando bem, entendeu? Por isso que eu soltei o pum aqui. Tá gravando? Não, não, tô falando sério. Tá. Deu errado. Só queria soltar um pum, p***. Posso nem soltar um pum mais, velho? Marca deim, marca deim. Na verdade, era um cachorro, entendeu? Seria isso, seria... Tava gravando da lei, lá do outro lado da lei, ó. Tem um problema, se eu soltar o pum aqui... Deixa eu soltar o pum aqui. Não sei, eu acho que não sei ninguém ouvir, né?